Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Márcio Miyamoto e hoje eu vou falar pra você, vou trazer aí mais um dos 100 segredos pra ter uma vida longa, saudável e feliz. Mais um aí, vídeo pra nossa série de os 100 segredos de longevidade. Lembrando que a gente já tá na segunda temporada, né? Então é bem bacana a recepção aí de vocês, aí os elogios, os likes, que incentivou a gente a continuar gravando isso aí. Hoje eu tenho um tema bastante especial pra falar, que começa com um ditado, né? Então, o ditado é o seguinte, só conhece a verdadeira alegria quem prova o réu amargo, né? Ou seja, só conhece a alegria quem é capaz de provar o amargo. E o que isso quer dizer? Pra que eu possa explicar melhor, eu vou me aprofundar um pouquinho em alguns tópicos aí da medicina oriental, tá legal? A mente habita o coração. Os orientais dizem que o Shen, né? Que é a mente, o espírito, ela está dentro do nosso coração. E o nosso coração é íntimo, é próximo, existe um acoplamento, uma relação aí de amizade e comprometimento mútuo com o intestino, né? Com os intestinos. E você sabe muito bem qual é a função do intestino, lógico. Além de participar da digestão e tal, é eliminar aí as toxinas do corpo e tal. Você sabe muito bem qual é a função aí do intestino pra você todos os dias. Você vai no banheiro, você evacua e põe pra fora todas as toxinas aí, né? E aí, é natural aí, em algum momento da tua vida, você ter passado por um período aí de constipação. Ah, fiquei sem ir ao banheiro um dia, dois dias, ou até mesmo, pra alguns é comum ficar até sete dias, quinze dias sem ir ao banheiro, né? E aí, como é que essa pessoa se sente? Toda empachada, né? Intoxicada, pesada, cheia de gases, né? A gente brinca falando que ela tá enfesada, né? Ou seja, até o excesso dessas toxinas, né? Essa dificuldade de evacuar, acaba causando até alterações de humor na pessoa, não é isso? Não é verdade? Então, depois que a pessoa vai ao banheiro, ela sente um alívio, né? De colocar pra fora aí essas toxinas. E é interessante a gente pensar que o intestino faz isso todos os dias, pra alguns até duas ou três vezes ao dia. Mas, o intestino e o coração, mesmo sendo muito próximos, eu percebo que muitas pessoas não fazem a mesma higiene com o coração, né? Com o intestino, ela sabe muito bem como colocar as toxinas pra fora. Mas, no que se refere ao coração, né? Todo aquele amargo, todas aquelas toxinas, tudo aquilo que ela ouve, tudo aquilo que ela escuta, tudo aquilo que ela não digeriu, né? Todas aquelas emoções amargas que a pessoa possui, eu vejo que ela não coloca pra fora, né? Ela fica remoendo aquilo, guardando aquilo. Ela fica, de alguma maneira, né? Esperando alguma coisa acontecer. E, na verdade, isso só faz mal pra ela, né? É um copo de veneno que ela toma todos os dias. Então, esse ditado oriental de quem só conhece a verdadeira alegria, quem prova o real amargo, está relacionado ao fato de você precisar revelar o interior do teu coração pra você mesmo, pra pessoa certa, seja pra um diário, seja conversar aí com as suas orquídeas, seja aí, né, falar com as suas amigas, seja procurar um psicólogo, um terapeuta. Você precisa colocar pra fora todos os sentimentos ruins, todas essas amarguras aí que a vida vai te trazendo, pra que, de fato, você possa vivenciar a alegria plena, né? Pra que você possa viver uma vida longa, saudável e feliz. Então, galera, a dica de hoje, dos 100 segredos da longevidade, é expressar os sentimentos pras pessoas certas, expressar os sentimentos da maneira certa e fazer essa higiene mental, a higiene do coração. É manter o coração livre, limpo, de amarguras, de restrições, de dores, de mágoas, né? E esse é o maior de todos os desafios. É muito fácil a gente ir no banheiro e evacuar, colocar pra fora as toxinas físicas do corpo. Mas as toxinas mentais, aquilo que de verdade está te incomodando, aquilo que de verdade está te trazendo prejuízo e te tornando uma pessoa pior, você está aí alimentando, deixando isso criar raízes, deixando o seu coração cada vez mais cheio, cada vez mais intoxicado, né, dessas coisas. E quanto mais o seu coração ficar cheio, menos espaço a sua mente tem pra realizar-se, né? Pra sua individuação, pra você poder ser quem você é. Então fica aqui o conselho dos mestres ascensionados taoístas e mestres da medicina oriental. Esvazie o coração, crie um diário, um blog, mesmo que ninguém leia, né? Mesmo que ninguém dê a menor atenção, escreva, escreva sobre as suas amarguras da vida, coloque pra fora as coisas ruins e ao mesmo tempo agradeça. Agradeça a oportunidade de você vivenciar o amargo, porque como os próprios chineses dizem, né? É só através do amargor que a gente conhece a alegria, certo? Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Pra quem quiser saber mais sobre medicina oriental e dicas aí de saúde, visita lá nossa página cursostau.com. Um grande abraço, até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri